O meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus e Ele vai fazer o melhor. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, tô aqui no Terras Alfas Goiás, aqui no Alphaville de Senado Arcaneta, mais precisamente aqui no Terras Alfas 1. Vou te mostrar esse sobrado, já havia mostrado ele um tempo atrás, porém, ainda está disponível para venda e se tornou uma grande oportunidade de fazer um bom negócio. Três suítes plenas, acabamento super prêmio e detalhe, o imóvel já está avaliado pela caixa, é uma super avaliação que dependendo da negociação talvez possa até zerar a sua entrada, isso mesmo. Acabamento top de linha, vou mostrar alguns detalhes do imóvel. Essa barulheira é porque eles estão fazendo a limpeza do lote vizinho, tá? Provavelmente vai começar uma obra nova. Mas olha a fachada desse imóvel, um imóvel que particularmente é top, top, top. Garagem confortável para três veículos, dois lá cobertos, mais um aqui na rampa de acesso. Rampa de acesso é toda revestida em porcelanato, duas janelas verticais ali bem grandes, do piso ao teto, na verdade, né, para iluminação natural. Varanda, varanda ali de uma das suítes. Olha isso, paisagismo já entregue para você, a passarela de pedestre com iluminação. Vamos lá dentro, deixa eu te mostrar um pouco mais do imóvel, deixa eu ser mais breve nesse vídeo. E é isso que eu te falei, tá? Talvez, dependendo da negociação, possa até zerar a sua entrada. Seja bem-vindo ao seu novo lar, sala de TV aqui com pé direito duplo, santa em gesso, três tipos de iluminação, ponto para ar-condicionado, a integração com essa cozinha, com a sua sala de jantar, na verdade. Nessa aí eu coloco uma mesa de jantar grande aqui, então presta atenção. Sala de TV, sala de jantar, a cozinha é independente, não é cozinha americana, né? Aqui embaixo, essa escadaria que dá acesso ao pavimento superior, você pode fazer uma adega aqui embaixo. Temos aqui um lavabo social e a sua cozinha individual. Olha isso, cozinha individual, bem espaçosa. Olha isso, você pode colocar armário à vontade. Toda a pedra do imóvel no São Gabriel Escovado. Torneirona gourmet aqui, com água quente, duas cubas, janelinha para ventilação natural. Área de serviço, bem isolada, com porta e esquadria de alumínio dando acesso ao exterior do imóvel, que a gente chama de estendal, né? Para você estender a roupa. Então, é duas cubas também na área de lazer. E você abrindo essa esquadria toda para cá, você integra a sua sala de jantar com a sua varanda gourmet, que ficou top, olha isso. Como se trata de sobrar da área, a área construída é para cima, você tem esse espaço todo de lote. Então, você coloca a sua mesa de churrasco aqui e você se delicia com todo esse espaço. A piscina é top, a piscina é aquecida, com hidromassagem. A hidromassagem está ligada lá, tem iluminação. Está vendo lá que tem iluminação? Tem paisagismo aqui também, isso é o controle da piscina, para a gente ligar a cascata. Olha isso. E como está um barulho, talvez você não me entenda. Mas o imóvel é top, tem corredor de acesso lateral até a frente do imóvel, nas duas laterais também, tá? A piscina é na pastilha, olha aí que delícia. Espaço de loja, quase você não se vê. Temos aqui um ponto de ducha, você observa que tem arandela no muro de fora a fora. Temos um banheiro social, um lavabo na verdade, um banheiro mesmo que está um ponto de chuveiro lá. Olha isso. Serve toda essa área social. Então o pessoal que estiver no churrasco aí, usa esse banheiro, tá? Deixa eu chegar no outro ponto aqui para você entender a proporção desse terreno. São 300 metros de lote. Além de tudo isso, tem aqui a casinha de gás e mais uma dispensa para você guardar a bagunça, que é importante demais. E aquele portãozinho que dá acesso à garagem. Agora deixa eu te mostrar a parte interna. A parte última desse imóvel aqui. Você vai se encantar. Suíte, master, tem closet. Vamos lá em cima. Então, saindo aqui, deixa eu fazer uma retrospectiva. Entrando aqui pela área gourmet, tá? Sala de TV, onde eu estou aqui, sala de jantar, cozinha, lavabo. Vamos lá em cima. Escadaria também toda revestida na pedra. Então, você vê a qualidade de execução desse imóvel. Tem esse hall de circulação íntima. Se quiser fazer um roupeiro aqui, você pode. Janelão de vidro ali, ó. Para iluminação natural. A vista que você tem do seu livro. Top demais. Então, aqui temos a primeira suíte. Olha o banheiro da primeira suíte. Tem água quente nas torneiras e nos chuveiros. Lixo, tá? Ele colocou uma soleirinha ali, ó. Para você colocar seu box. Fica top. E aqui o quarto. Coloca a sua cama de casal. Lá o ponto de ar-condicionado. Bem espaçoso. E aqui nessa suíte, você tem essa varanda. Para você contemplar essa vista aqui de manhã. Olha aí que vista maravilhosa. Deixa eu te mostrar. Os outros quartos. A escada, já mostrei. A vista do living, já mostrei. Roupeiro, já mostrei. Segundo suíte. Segue o mesmo padrão. Na verdade, ele é um pouquinho maior. Com o mesmo padrão de acabamento. Aqui o banheiro, o formato do banheiro muda. Você tem que fazer seu box em formato de L. Mas ficou um banheiro top também. Agora aqui. Vem comigo. Suíte master. Suíte de quem faz o Pix. Suíte de quem faz o pagamento, né? Olha o tamanho desse quarto. Espaço só para a sua cama. Sua TV. Seu painel de TV. As persiana aqui. Automatizada. Automatizada não. Ela é manual. Ela é com blackout, tá? A vista que você tem da sua piscina lá embaixo. Porque aqui você tem o seu espaço de closet. Que vai ficar bem grande. Você pode pegar ele daqui. Fazer um L gigante. Ainda pode usar esse aqui também. Então dá um armário gigante. E o banheiro da suíte master. Com duas cubas na pedra esculpida. Duas torneiras, tá vendo? Uma para cada para não abrir. E dois chuveiros. Tem um aqui e um aqui atrás da porta, tá? Um lixo maravilhoso. Colocou a soleirinha aqui. Também precisa colocar seu box. Então ficou um banheiro chique demais. Muito bonito, por sinal. Pessoal, tá disponível para venda. Dependendo da negociação, zero a sua entrada. Acabamento top. Espaço de lote. Área de lazer top. Por apenas 1 milhão e 500 mil.